Olá pessoal, meu nome é Sérgio Mendes, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá. O nosso tema da aula de hoje é vetores, tá bom? Então começando o nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica na UAB, na Universidade Aberta do Brasil, nós começaremos aí, fora aquela revisão que nós já fizemos aí de matriz, determinante, sistema linear, nós começaremos com vetores. Vou resolver alguns exercícios para vocês da lista 4, tá? Que foi enviada e está na plataforma. Vamos lá. Então, primeiramente eu vou resolver a questão 4, letra C. Eu tenho um vetor U, é isso? Quando eu tenho uma setinha em cima de uma letra, normalmente essa letra é minúscula, tá? Ela é sempre minúscula, eu não me recordo de ter letra maiúscula com uma seta em cima, mas pode aparecer em algum livro, né? Mas de forma geral, letra minúscula com essa setinha em cima significa vetor, vetor U. Tá? Esse vetor U é igual, isso aqui é a coordenada do vetor U no eixo X, isso aqui é a coordenada ou o tamanho desse vetor no eixo Y, isso aqui é o tamanho desse vetor ou a projeção desse vetor no eixo Z, tá bom? Então as coordenadas X, Y e Z desse vetor U são 2, menos 3 e 5. E eu tenho um outro vetor, que é o vetor V, de coordenadas menos 1, 4 e menos 2. Aí a nossa pergunta nesse exercício é o seguinte, olha, o que acontece quando eu pego o vetor U, ou as coordenadas do vetor U, multiplico por menos 2, menos 3 sétimos, ou seja, eu pego esse escalar menos 3, 7, menos 3 sobre 7 e multiplico pelo vetor V, né? Ou seja, que vetor que eu vou obter a partir dessas multiplicações de escalares por esses vetores que foram dados, vetor U e vetor V, tá bom? Então essa é a nossa pergunta. Nosso primeiro passo quando a gente olha para um exercício desse tipo é fazer o seguinte, bem, onde está o vetor U e onde está o vetor V eu vou substituir pelas coordenadas de cada um desses vetores, tudo bem? Então no lugar do vetor U eu vou colocar 2, ó, menos 2, que é o escalar, vezes o vetor U. No lugar do vetor U, 2, menos 3 e 5 são as suas coordenadas. Então esse vetor aqui é o vetor U, ok? Substituir pelas coordenadas desse vetor. Menos 3 sobre 7 vezes, vetor V, pega as coordenadas do vetor V, menos 1, 4 e menos 2, tá bom? Eu vou encontrar um vetor resultante aí no final dessas operações que eu vou realizar. Lembrando que esse aqui é o vetor V, as coordenadas do vetor V. Olha, quando eu tenho escalar multiplicado por um vetor, eu vou pegar esse escalar e multiplicar por cada elemento do vetor. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes menos 3, 6. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos, mantenha esse menos aqui por precaução, tá bom? Para a gente não fazer confusão. Na verdade você tem duas maneiras de resolver essa continha aqui, mas eu vou preferir deixar esse menos aqui, deixa ele quieto. Vou pegar só a parte, só o módulo aqui de menos 3 sobre 7, que é 3 sobre 7, sem sinal. Multiplicar por menos 1, multiplicar por 4 e multiplicar por menos 2, tá? Então menos, aparentes, 3 sobre 7, vezes menos 1, menos 3 sobre 7, tá? Então vou pegar numerador, vezes numerador, imagina que tem um 1 aqui, ó, 7 vezes 1, 7 embaixo. Então, menos 1 vezes 3 sobre 7, menos 3 sobre 7. Deixa esse sinal de menos, antes, deixa ele quieto. Menos 3 sobre 7 vezes 4, dá menos, mento. 3 sobre 7 vezes 4, esquece o menos. O menos tá aqui quieto. 3 sobre 7 vezes 4, dá 12 sobre 7. E 3 sobre 7 vezes menos 2, dá menos 6 sobre 7, tá ok? Quando eu tenho, esse aqui é o vetor menos 2u, tá aqui. Esse aqui é o vetor 3 sobre 7v, lembrando que o sinal de menos tá aqui intacto, tá? 3 sobre 7v é esse vetor. Quando eu tenho um vetor menos outro vetor, ou um vetor mais outro vetor, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que somar as coordenadas correspondentes. Eu vou somar a coordenada em x desse vetor com a coordenada em x desse vetor. Eu vou somar a coordenada em y desse vetor com a coordenada em y desse vetor. Vou somar a coordenada em z desse vetor com a coordenada em z desse outro vetor. Então vai ficar assim a nossa conta, ó. Menos 4. Ó, menos com menos. Mais. Por isso que eu pedi pra vocês deixarem esse menos quieto, tá? Porque agora você vai fazer o grupo de sinal, ó. Então menos com menos, mais. Ok. Então eu já somei as coordenadas em x dos dois vetores. Soma as coordenadas em y dos dois vetores. Então eu vou ficar com 6 menos 12 sobre 7. Esse menos vai fazer o grupo de sinal com todo mundo que tá aqui nesse vetor. Menos 10. Menos. Então menos. Só que aqui tem outro menos. Então faz o grupo de sinal pra mais. Então menos 10 menos menos 6 sobre 7. Menos 10 mais 6 sobre 7. Tudo bem? ok. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tirar o mínimo. O mínimo aqui é 7. Vai tirar o mínimo. O mínimo aqui é 7. Aqui também é 7. Eu vou ficar primeiro com 7 aqui. 7 dividido por 1 dá 7. vezes menos 4. Menos 28. Menos 28. Mais 3. 7 dividido por 7 dá 1. Vezes 3. Mais 3. Ok. Resolvi. Ou seja, somei as coordenadas em x desse vetor. 6 menos 12 sobre 7. Tira o mínimo. 7 de novo. 7 dividido por 1 que tá aqui embaixo, ó. Dá 7. Vezes 6. 6 vezes 7. 42. Então 42. Menos 12. E por fim, mínimo é 7. 7 dividido por 1. Dá 7 vezes menos 10. Menos 70. Mais 6. Ok. Resultado final. Vou colocar aqui pra gente aproveitar esse espaço. e não interferir no próximo exercício. Menos 28 mais 3 dá menos 25 sobre 7. Então menos 25 sobre 7. Ok. Essa é a coordenada em x que resulta quando eu somo menos 2u menos 3 sobre 7b. Vetor b. 42 menos 12. 30. Então fica 30 sobre 7. Percebam que não dá pra dividir, né? Essa fração é uma fração irredutível. Eu não tenho um máximo divisor comum diferente de 1 pra esses dois caras. Eu não tenho ninguém que é comum além de 1 pra esses dois caras. Ou seja, a divisão fica como está. Não precisa você pegar a calculadora e dividir 25 por 7. Você vai dar um número quebrado. Tá bom? A mesma coisa pra 30 sobre 7. E por fim, menos 70 mais 6 dá menos 64 sobre 7. Então menos 64 sobre 7. Então isso aqui que vocês estão vendo é o resultado de menos 2 vezes o vetor u, menos 3 sobre 7 vezes o vetor v. Então o resultado é esse. Dá um vetor cuja coordenada em x é menos 25 sobre 7. Coordenada em y, 30 sobre 7. E coordenada em z, menos 64 sobre 7. Segundo exercício que eu escolhi. Número 5. Eu tenho um vetor u. Tem um vetor v. Detalhe, os vetores u e v que aqui estão, eles estão no espaço, porque eles têm três dimensões, x, y, z. Nesse exercício, os vetores que aqui estão, são vetores que estão em duas dimensões. Ou seja, eu só tenho x e y, não tenho z. Então nós falamos que são vetores que estão no plano. No plano x, o y. Ou no plano cartesiano. Vocês verão na lista um exercício que pede para que você represente alguns vetores no plano cartesiano. Naquele plano, ó. Eixo x, que é o eixo das abscissas. Na horizontal. E eixo y, que é o eixo das ordenadas na vertical. Lembrando que é, que esses planos são ortogonais, né? Tem um âmbito de 90 graus entre eles aqui. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então você vai ter que representar alguns pontos. No primeiro quadrante, tanto x como y são positivos. No segundo quadrante, x é negativo e y é positivo. No terceiro quadrante, x é negativo e y é negativo. E no quarto quadrante, por fim, x é positivo e y é negativo. Tá bom? Vocês vão explorar isso quando chegar o exercício, o exercício que está na lista 4. Beleza. Então o vetor u está no plano e o vetor v também está no plano. E eu vou resolver essa equação. Ah, beleza. Isso é um punhado de números que eu não consigo ver mais nada além dessas letrinhas. É uma sopa de letrinhas. Só que nessa sopa de letrinhas, esse cara você tem, esse cara você tem, esse você não tem e esse você não tem. E na verdade é isso que está sendo solicitado. Então você vai resolver essa equação que envolve vetores. Tá bom? Vamos pensar o seguinte, esses dois caras aqui são semelhantes. Vamos começar a resolver. Eu vou reduzir termos que são semelhantes. Então eu vou colocar assim, ó. 3 vezes o vetor x, menos... Então esse cara eu passei para lá e mudou o sinal. O vetor x é igual. Esse cara já está de cara, então não tem que mudar sinal não. Eu não mudei de lugar. Eu não mudei ele de lugar em relação ao sinal de igual, tudo bem? Então meio v já está de cara. Esse cara estava de lá, vou passar para cá. Então vai ficar menos, eu tenho que trocar o sinal. 2 ou 2 vezes o vetor u. Agora eu vou vir e usar aquela estratégia do exercício anterior. Onde tem v eu vou colocar as coordenadas de v. Onde tem u eu vou colocar as coordenadas de u. 3 vezes um vetor que é x, menos esse mesmo vetor que é x, é 2 vezes o vetor x. É igual. Isso aqui é meio. Quem é o vetor v? Quais são as coordenadas do vetor v? Menos 2 e 4. Menos 2 vezes, estou seguindo isso aqui. Quais são as coordenadas do vetor u? 3 e menos 1. Ok? Mesmo raciocínio, ó. Como diria um amigo meu lá de Minas Gerais, onde eu sou. Você vai aplicar o chuveirinho. Então você aplica o chuveirinho aqui, ó. Né? Matematicamente você fala, vou aplicar a propriedade distributiva. Lá em Minas a gente fala, vou aplicar o chuveirinho. Eu vou fazer o chuveirinho, né? Então 2 vezes o vetor x é igual. Meio vezes menos 2. Você vai encontrar menos 1. Tá bom? Então 1 vezes menos 2 dá menos 2 em cima. Dá menos 2 no numerador. Dá 2 embaixo. Menos 2 dividido por 2, eu consigo fazer essa divisão. Ela é exata. Vai dar exatamente menos 1. Meio vezes 4, usando o mesmo raciocínio, vai dar 2. Vai ficar 4 dividido por 2, que é 2. Menos, deixa esse menos quieto. 2 vezes 3, 6. 2, sem o sinal de menos. 2 vezes menos 1, menos 2. Deixa esse menos quieto, porque depois você vai fazer o jogo de sinal. Né? Porque senão você acaba se enrolando. Eu vou pegar a coordenada em x desse vetor, somar com a coordenada em x desse vetor. Vou pegar a coordenada em y desse vetor, somar com a coordenada em y desse vetor. Vou ficar com menos 1, menos 6, ó o jogo de sinal. E as coordenadas em y vão ficar 2, menos com menos, mais 2. Isso vai resultar menos 7 e 4. Então, esse cidadão é igual a esse cidadão. Tá bom? Então, 2x é igual a menos 7 e 4. Olha, eu estou querendo encontrar o vetor x, ou as coordenadas do vetor x. Esse 2 está multiplicando. Nós já aprendemos que quando o número está multiplicando uma determinada variável aqui, que no caso é o vetor x, quando eu quero passar esse número para lá, para deixar o vetor x sozinho, porque eu quero, estou atrás desse vetor x, né? As coordenadas desse vetor. Esse 2 vai passar para lá dividindo. Então, isso na prática fica assim, ó. 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, vai ficar com x sozinho. 2 passou dividindo. Dividir um cara por 2 é multiplicar esse cara por meio. Pensa um pouquinho nisso. Dividir um cara por 2 é multiplicar esse cara por meio. Menos 7 e 4. Ó, chuveirinho de novo. Isso aqui vai ficar menos 7 sobre 2. Aliás, isso aqui vai ficar vetor x é igual a menos 7 sobre 2. Não consigo dividir. Professor, posso colocar menos 3,5? Deixa na forma de fração. Deixa na forma de fração de redutivo. Tá bom? 4 dividido por 2. 2. Pronto. Então, está aqui o cidadão que eu queria encontrar. Esse vetor x que desde o início está sendo perguntado quem é, é esse cara aqui de coordenadas em x igual a menos 7 sobre 2, coordenada em y igual a 2. Tá bom? Próxima questão, um pouco mais tranquila, mas a gente não pode se perder nas contas. Questão número 12. É dado um ponto A. Você pode pensar um ponto como sendo um vetor tranquilamente. Tá bom? Aliás, esses conceitos acabam se confundindo. Então, posso pensar isso aqui como um vetor de coordenadas 2, menos 1 e 5. E um outro vetor, que é o ponto B, de coordenadas menos 1, 1 e 1. E eu quero a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, nós vamos resgatar a formulinha. Distância entre dois pontos elevado ao quadrado é igual a Δx elevado ao quadrado mais Δy elevado ao quadrado mais Δz elevado ao quadrado. Professor, eu vi num livro, eu vi numa apostila, eu vi num vídeo que o Dab, que é a distância entre o ponto A e B, que eu estou procurando, é raiz quadrada dessa turma toda. Tá correto? Ou eu vi que esse Dab, que é a distância entre A e B, é raiz quadrada... Aqui não estava Δx, aqui estava x2 menos x1. Aqui estava y2 menos y1. Aqui estava z2 menos z1. Pessoal, mesma coisa. Tá bom? Eu prefiro essa nomenclatura. Você pode usar uma outra nomenclatura. O importante é resolver o exercício de maneira correta. Tá bom? Você entender o que o exercício está querendo. O que você colocou aqui, se estiver de acordo com o que eu coloquei, ou se chegar até onde... na fórmula que eu coloquei no quadro, está excelente. Tá bom? Então, vamos desenvolver. O Dab ao quadrado... Então, eu estou querendo o Dab, né? Depois eu vou ter que... Para descobrir o Dab, eu vou ter que passar a raiz para lá. Eu prefiro não passar essa raiz antes. Tá bom? Δx. Ó, eu estou indo de A até B. Então, é o valor em x do ponto... Ou a coordenada em x do ponto B menos a coordenada em x do ponto C, ponto A. Então, é a coordenada aqui menos essa. Então, menos um. Menos dois. Um menos o outro. Ao quadrado. Mais Δy. Eu estou indo de A até B. Naquela distância de A até B. Não de B até A. Se bem que não ia ter diferença. Mas isso aí é outra discussão. Então, eu vou pegar a coordenada em y do ponto B menos a coordenada em y do ponto A. Então, eu vou ficar com 1 menos... Opa, tem um menos aqui. Menos com menos. Mais 1 elevado ao quadrado. Mais. Mesmo raciocínio para o Δz. É útil o valor de z, ou seja, onde o... É na extremidade do segmento que une A com B, né? Une A com B. Ou une o ponto A com o ponto B. O A é origem e o B é extremidade. Então, nesse sentido, já que é um segmento orientado, eu vou pegar a coordenada em z de B menos a coordenada em z de A. Então, 1 menos 5 ao quadrado. Então, estamos próximos aí do resultado. D-AB ao quadrado. Eu sei que você está com comichão, né? Louco para passar a raiz quadrada para lá. Mas você tem que aguardar. Mantenha essa ansiedade aí que nós vamos chegar lá. Menos 1 menos 2? Menos 3 ao quadrado. Mais. 1 mais 1? 2 ao quadrado. Mais 1 menos 5, menos 4 ao quadrado. Vamos vagarosamente, sem pressa. D-AB, né? 9 menos 3. Qualquer número negativo elevado ao quadrado sempre vai dar um cara positivo. Mais 2 ao quadrado é 4. Menos 4 ao quadrado é 16. Então, D-AB ao quadrado é igual a 29. Então, D-AB é igual. Agora sim, ó. Raiz quadrada de menos... De 29. Eu sei, você também está louco para pegar e tirar esse cara da raiz, pegar uma calculadora científica, calcular, descobrir quanto que é a raiz quadrada de 29. Você não precisa ficar tão desesperado nesse ponto, tá? É só você pensar o seguinte. Raiz quadrada de 25 é a raiz quadrada de um cara que é quadrado perfeito. Por que que 25 é um quadrado perfeito? Porque tem um número inteiro que elevado ao quadrado... Aliás, tem dois números inteiros, que é 5 menos 5, que elevado ao quadrado vai dar quanto? 25. Então, a conta dá exata. Qual que é o próximo cara? 6 ao quadrado, que dá 36. Então, você concorda comigo que 29 é um cara que está entre 25, que a raiz quadrada de 25 é 5, e 36? Porque a raiz quadrada de 36 é 6. Então, você simplesmente tem o bom senso de olhar para esse cara aqui, que é uma raiz, que é um número irracional, que não tem dízima periódica, a dízima dele é aperiódica, né? Se olhar para esse cara e falar assim, bem, esse é um cara entre 5 e 6, tá bom? Então, já me dou por satisfeito se você olhar para esse cara e falar assim, bem, a distância entre aquele ponto e esse ponto, lembrando que esse ponto está no plano XYZ, desculpa, esse ponto está no espaço, dimensão XYZ, e esse ponto também está no espaço, ou no R3, o pessoal costuma escrever o espaço, chamar o espaço de R3, tá bom? O plano a turma costuma chamar de R2, R do conjunto dos reais, terceira dimensão, segunda dimensão, ou isso aqui é R cartesiano R, isso aqui é R cartesiano R, cartesiano R, três vezes, tá legal? Então, esquecendo essa parte aí, que é desanimadora, para quem está ouvindo, vamos voltar para cá, fico satisfeito se você olhar para esse cara e falar, é um cara que está entre 5 e 6, tá bom? Mais próximo de 5 do que de 6, beleza? Último exercício, quarto exercício da nossa lista, 4, é um exercício que vai dar um pouco mais de trabalho, mas é um exercício que vai te dar uma satisfação tremenda, porque você ao fazê-lo vai pensar assim, poxa, agora eu sei porque que eu estudei tanto matriz determinante sistema linear, tinha que ter uma razão, não é isso? Você que está nessa crise existencial aí, pensando, poxa, para que que eu estudei esse assunto se eu não vou usar? Vai usar sim, mas vamos resolver um exercício aqui que envolve matriz determinante sistema linear, envolve os três, tá legal? Veja bem, eu tenho um vetor V, esse vetor é combinação de três outros vetores, ou seja, tem três vetores que formam a base desse vetor V aqui, que é o vetor V1, o vetor V2 e o vetor V3, né? Essas três bases, esses três vetores formam a base que gera o vetor V. Essa discussão é uma discussão mais lá da álgebra linear, uma discussão mais aprofundada, a nossa álgebra linear na verdade é uma álgebra vetorial, tá bom? Ela vem com esse nome bonito de álgebra linear, mas na prática ela é uma álgebra vetorial. Nós vamos trabalhar com vetores e ao acabar essa parte de vetores, semana que vem a gente tem mais um vídeo sobre vetores, explorando produto escalar, também conhecido como produto interno e produto vetorial, nós vamos explorar esses dois assuntos e acabou o vetor. De vetor nós já vamos partir para a geometria analítica mesmo, né? Mais profunda. Então essa parte de álgebra vetorial, essa parte de álgebra linear na verdade é uma álgebra vetorial. Tá. Esse vetor é combinação linear de A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3. Não se preocupe com esse termo, combinação linear. Esse é o termo lá da álgebra linear. Eu sei que esse vetor está no espaço, o vetor V, que é isso aqui, ó. Ele está no espaço e tem essas três coordenadas. O vetor V1 também está no espaço e tem essas três coordenadas. O vetor V2 tem essas três coordenadas. E o vetor V3 tem essas três coordenadas. O exercício está pedindo quem é A1, quem é A2, quem é A3. Tá bom? Olha, nós vamos usar o mesmo raciocínio dos exercícios anteriores. Pelo menos dos dois primeiros, não desse último que eu acabei de resolver. Aonde tiver V, coloca as coordenadas de V. Aonde tiver V1, coloca as coordenadas de V1. Aonde tiver V2, coloca as coordenadas de V2. Aonde tiver V3, coloca as coordenadas de V3. Tá bom? Vamos substituir. Então, o vetor V, que é, ou que tem como coordenada 5, 4, menos 3, é igual a 1. Não conheço. Deixa ele quieto. V1, menos 1, 1 e 3. Mais A2. V2, quem é V2? Tá aqui as coordenadas de V2. 1, 2, 1, mais A3, vezes as coordenadas de V3. Estão aqui as coordenadas de V3. São, menos 1, 4, menos 2. Tudo bem? Beleza. 5, 4, menos 3, é igual. Ó, chuveirinho. Menos A1. A1. 3A1. 1, mais A2, 2A2 e A2. Mais, menos A3, 4A3. Menos 2, A3. Certo? Soma de 3 vetores com 3 coordenadas. Somo as partes correspondentes em X, as partes correspondentes desses vetores em Y e as partes correspondentes em Z. Tudo bem? Então, 5, 4, menos 3, é igual a... Menos A1, mais A2, menos A3. As três coordenadas dos três vetores, aqui somados, né? As três coordenadas em X. As três coordenadas em Y, dos três vetores A1, mais 2A2, mais 4A3. Por fim, as três coordenadas em Z, correspondentes dos três vetores. As três coordenadas em Y, dos três vetores, mais 4A2, mais 4A2, menos... Desculpa, aqui é A3, né? Não, tá certo. Mais A2, menos 2A3. Tá tudo certo. Pronto. Olha, até onde eu cheguei aqui, o exercício está me dizendo o seguinte, que ao somar essas três caras aqui, eu obtenho 5. Porque esses vetores são iguais. Todos os vetores são iguais se as suas coordenadas correspondentes forem iguais. Então, essa turma somada vale 5. Essa turma somada vale 4. E essa turma somada vale quanto? Menos 3. É isso que eu vou fazer. Menos A1, mais A2, menos A3, é igual a 5. Olha onde eu vou chegar, hein? Essa turma somada vai dar 4. Então, A1, mais 2A2, mais 4A3, é igual a 4. Por fim, 3A1, mais A2, menos 2A3, é quanto? Menos 3. Olha, onde você chegou? Você chegou no sistema linear, com 3 equações lineares e 3 incógnitas, que eu quero descobrir. Ele pode ser possível determinado, possível indeterminado ou impossível. No caso aqui, eu já adiantei as contas. Se você resolver... Na verdade, esse sistema é possível determinado. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o D. D, quem é o D? Quem é o D? É o determinante da matriz dos coeficientes desse sistema linear. Ou seja, é D de menos 1, 1, menos 1, 1, 2, 4, 3, 1, menos 2. Se eu não errei nenhum valor aqui, eu acho que eu não errei. Mas se você calcular esse determinante, que é o D, que é o D, você vai encontrar o valor 27. Olha, esse cara é diferente de zero. Se esse cara é diferente de zero, conclusão, esse sistema é possível determinado. O pessoal que não lembrar dessa parte, dá uma olhadinha no vídeo de sistemas lineares. Teorema de Kramer. Lá eu resolvi o exercício número 1, letra C. Lá nós encontramos um determinante que era diferente de zero. Conclusão, se é diferente de zero, esse sistema é possível determinado. Tem uma única resposta para A1, A2 e A3, que ao substituir na primeira equação vai dar 5. Ao substituir A1, A2 e A3 na segunda equação vai dar 4. Ao substituir esses mesmos caras, tem que ser os mesmos, os mesmos caras na terceira equação vai dar menos 3. Então só tem uma resposta. Usando Kramer, você pode usar escalonamento também, não tem problema. Usando Kramer, você vai encontrar DX igual a menos 54. DY igual a menos 81 e DZ igual a zero. Pessoal, como é que eu calculo DX? Na coluna dos coeficientes dos termos relacionados à primeira variável, que é A1, eu coloco a coluna dos termos independentes. Então você vai trocar essa coluna que você está vendo por 5, 4 e menos 3. E calcular o determinante. Vai dar menos 54. Como é que eu calculo DY? Na coluna dos termos, ou dos coeficientes que acompanham os termos, onde eu tenho o A2, que é a minha segunda variável, eu vou substituir por quem essa coluna? 5, 4, menos 3. Vai encontrar 81. Mesmo raciocínio para DZ. Conclusão, quem é o X que eu estou procurando? DZ sobre DZ, ou seja, menos 54 sobre 27. Isso dá menos 2. Quem é o Y? Mesmo raciocínio. DY sobre DZ, ou seja, 81 sobre 27, que dá 3. Quem é o Z? Desculpa. Não é DX, DY, nem Z. É D, eu vou chamar de DA1. As nossas variáveis não são XYzinhos. A gente se acostuma demais com isso, não é? As nossas variáveis que eu estou procurando é A1, A2 e A3. Então, aqui DA3, tá? Então, na verdade, o A1 que eu estou procurando é o DA1 sobre Dzão. Então, o A2 é o DA2 sobre Dzão. E o A3 é DA3 sobre Dzão. Isso aqui vai dar 0. Sobre 27, dá 0. Então, o nosso resultado aí, a nossa solução desse sistema, que responde aquela pergunta que estava aqui. Quem é A1, quem é A2, quem é A3? A solução é essa trinca aqui, ó. Menos 2, 3 e 0. Ou essa tripla ordenada, tá? Esse cara representa a NA1, que é a nossa primeira variável. Esse cara representa a NA2, que é a nossa segunda variável. E esse cara representa a NA3, que é a nossa terceira variável. Então, quatro exercícios que eu acredito que são os mais ilustrativos aí para vocês resolverem os outros que estão na lista 4, tá? E, na medida do possível, tomem aí à disposição, com o nosso horário na plataforma. Lembrando que nós temos dois monitores também disponíveis, pronto, prontos para auxiliarem vocês, né? Nós estamos a... Nós estamos a 18 dias da entrega dessa lista, que tem 15 exercícios. Então, comecem o quanto antes, para não deixar os exercícios para a última hora, tá? Então, essa foi a aula de vetores. Agradeço vocês que nos acompanharam até o final. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado.